Beleza. Os alabardos seguram a emoção aí que eu vou precisar de vocês cuida cheia. Para de correr, eu tenho que matar vocês. Eu vou ficar me atazanando aqui depois. O Artbook fica correndo aí a gente consegue dar uma revetida maior. Evisceração! Evisceração! Pega os Arqueiros, escudeira e a gente mata depois. Por que esse aqui desistiu de correr? Esse aqui eu vou deixar subir aqui. Os alabardos estão escondidos. Pega aquele escoqueiro. Esqueinnen. O que é isso? Esqueire o espelho. Abre o espelho! Onde estou? Eu estou me autora. Vou deixar esse cara aqui perto também Bem coladinho aqui para evitar tomar tiro de catapulca Quero usar arqueiro, usar arqueiro Sai dai vai Legal que na muralha vocês veem que o cooldown dele voar não influencia em nada Ele levanta a voa de qualquer jeito Quando não está travado, que já aconteceu também Ele está engajado com a unidade de você correr de boa Ah é, né? Tive uma caralho de magia nessa batalha também Uma das piores partes da batalha é essa, lembrei Eu estou tentando lembrar porque essa batalha estava tão difícil É, não persigo ninguém ai que senão vai dar ruim Eu adiço, eu não perco. Não esculpe, eu não fico Opa, opa, opa! O Paladino vai atrás de mim aí, hein? Nesse caso... Pousa aí a bundinha Ele tá abrigando muralha? Eu prefiro que ele viesse aqui me seguir, né? Tá bom, você vai brigar ali 3, 2, 3... Não precisava pagar a Emboração A Summira Não escolher acontece Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu preciso esbeitar a espalhada de Candy Vou dar uma infantaria ali, uma cavalaria Então ia precisar de uma muralha também, mas não estou querendo Os contextos estão descendo ai, não desce ai Meu Deus do céu, vamos namorar, é difícil de seguir a ordem Seleção natural sempre é implacável É um edifício Beleza, o paladino foi Ainda tem magia ai senhora? Ainda temos 5 tiros da catapulta também E ai nada soltou a espalhada de Candy, porque eu não... Assim, eu perdi vida então, mas a gente tem sido para alguma coisa Descubriram uma torre, ok Vamos ver o que você está tentando destruir Mais 3 tiros dos rapazes ali Os rapazes são chegando Dos rapazes! O rasgue! As repõem! Tentando força! Mas, eu me vou estar fazendo Descubriram uma base de exploding Descubriram uma festa Ok, mas não entra aqui ainda não Aqui também não Quero esperar essas fantasmas se matar tudo aqui em cima Aí a gente desce E aproveitar que eles aglomeraram muito esses cavalinhos aqui ó Vou jogar uma espada de Kayne aqui Vai dar quase nada de dano eles eu acho Ah, até que foi ok Acabou a munição, mais um tiro aí É provavelmente a gente começa a trazer artilharia ali Tripulada pra brigar aqui em cima né, porque também faltaria Começa a cuspir os cavalos aí, faz qualquer coisa Ah não Deixa esse cara aqui perto só pra dar liderança pro demônio Ficar quase derretendo aqui Deixa eu ter que dar uma ajudinha aqui ó Deixa eu ter que dar uma ajudinha aqui ó Desobediência Tamanha Que acertola viu Os caras estão em cima da muralha, eu clico pra brigar em cima da muralha e vocês descem Que acertou Que acertou Que acertou Um Ainda tem, imagina. Tá, tem mais um grupinho vindo aqui. Eles ecoaram toda a cavalaria, por quê? Ok, esse comportamento eu nunca vi na máquina. Peculiar, eu diria. Certo. Que estranho. Tem uma galeria que precisa voltar aí. Mateus, boa tarde. Eles vão deixar eu terminar de montar minha formação. O que aconteceu aqui primeiro foi o Fidalguinho. Eles grudam no príncipe demoníaco, de uma forma que o bicho derrete apenas. Muitas redes sociais. Tens o bicho de chão. Pelo menos. Ainda tem um descanso. Pelo menos. Ainda tem um descanso. E de boa, e você? Deixa eu sair aqui do jogo. Beleza. Opa, 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 opa. Calma nessa hora que esses caras são antigrandes. A situação aqui é tensa e dramática. Traz em ruínio. Chaos Warriors, claro. Isso traz destruição. Isso traz destruição. Seja por cor. Opa! Preciso ir pra cá junto com você. Vista de MMO. Se não for Ragnarok... Dispenso. Opa! 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 Parece que o amiguinho aqui abandonou essa donzela. Do grau que estava aqui assim como a gente foi embora. Mas ainda tem magia senhora? Sabe a gente que está brincando? Estão brincando comigo, né? Põe um bombardeiro de magia sem parar. Um bombardeiro de magia sem parar! Mocê! immer more nada! É essa de que vai derreter, melhor! Chaios! Chaios cabelos! Para a Blackhauta! Chaos Unleashed, bringing doom! Get to stop! Get to stop! A vontade de pousar aqui é grande, mas eu prezo a vida do meu rapaz aqui. Ok. Agora que você está usando, a gente pode vir. Ok. 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 O que é isso? É difícil chamar a atenção dos caleiros do grau aqui Se eu jogasse todos os caleiros do grau de uma vez, a gente perdia Mas eles ficam com gracinha Agora sim vai dar certo aqui Os caras clicam pra dar uma investida aqui Olha onde eles vieram parar Gente Gente Ok Aqui é o cabelo do reino O que é isso? 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 O ru ponto de morte O que é isso? Ocando é isso? O próximo O resto é isso Não se movimenta Knights of God Strength, corruption Eles vão querer dar uma investida e a gente pega eles por trás Ou não Knights of God Secarem 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 Knights of God Knights of God Secarem 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 Oce Secarem Secarem Tchau. Eu acho que eles vêm aqui tentar pegar o ponto de volta, mas também não, velho. É muito calor do grau, essa é a Lux, a Maritona realmente monta um exército pica, tá? Pega uns outros pontos pra ver se eu consigo baitar mais algum deles, porque se eu flanquear eles com todos meus cavaleiros eu consigo bater. Eu vou colocar a munição de existir de alguém também, eles vão parar de tirar o saco, não dá muito dano, então é indiferente pra gente. Ok. Da pra mim pegar esse daqui também aqui em cima. Eu vou colocar o cavaleiro tudo aqui, ó. Formação meio assim. Meio assim merda, mas... O importante é que dê pra pegar o ponto. Vou fazer o primeiro porteiro do dia aqui, né, porque sabe como é que é a rotina. Música 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 Obrigado. O que é isso? Pronto. As já estavam assim. Devon Branks! Acabando seus tirenhos, só mais 3. Aproveita. Tira metade da vida nos meus guerreiros do caos ali. Eu sou a poder! Vemos que tem um trânsito na Marginal Tietê pra subir. Realmente complicado. São Paulo, horário de pico. Quase 5 da tarde aqui agora. Tá interditado aqui. Acidente na pista. Acabou a munição bebê? Acabou! E aí? Agora criou coragem ali pra cima? Eita pô! Os caras corajou. Fio Dalguinho. Puto! Sem munição. Só a coragem deles. E parou! Parou! Morreu! 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 Demon Branks! Tem fazendo o que tá acontecendo com a rota, tá muito louco. Eles mataram o grupo inteiro do Stog, ainda nem tem tempo que os caras correram. Sinceramente eu vou deixar passando tempo, eles dormiam lá e pra mim tá ótimo. Porque eu não tô a fim de enfrentar mais 6 cavaleiros do Grau não. De verdade, isso é louco. Se eles vieram pegar o ponto aqui, a gente luta, mas se eles não querem pegar, então quem sou eu para discutir. Não me orgulho disso, mas pra essa batalha, atingir uma espada de Kayne, vale a pena. Pensar que eu tentei ganhar essa batalha 3 vezes. Mas só o tanto de magia que tinha aqui, ainda mais uma das melhores escolas que é a escola dos céus. Relâmpago e cometa o tempo inteiro na muralha e a nossa batalha praticamente apanhou só pra magia. E olha que eles tem 25% de resistência cada um. Pour isso... Eu vou te procurar, por exemplo... Vou me ver na frente. Eu vou te ver e Convertei uma batalha me tentei que perdições. E foi. Muito bom. Me enver, papai. Ah, pô, acordei o júri de Cocoricó aqui, mano. Aqui nós temos a opção de liberar o Grom. E o Grom seria uma avaliação boa aqui pra ajudar a gente. Conta os nossos inimigos. Não vou liberar ele, velho. Seja bem-vindo de volta, Grom. Prepara umas comidas pra galera aí. A espada lhe convoca. Demônio que faz o L ou a Arminha. A espada de Kayne sempre busca os poderosos. Você derrotou a pessoa que portava essa espada. O sangue do oponente caído mal esfriou e já lhe convoca. É hora de liberar o poder divino contido nessa lâmina. Conquistaremos. A vassaliza. Demônio, princípio. Muito bom. A matança começa logo. A espada de Kayne é uma arma com força incomparável. Pense nas glórias que lhe aguardam. Ataque corpo a corpo mais 5. Possibiliza ataques de magia. Dando preferente de arma mais 450. Recense global mais 20%. A habilidade de espada de Kayne é tributo inabalável. Demônio, beleza. Esse não derrete mais. Para brigar contra a Bretônia, eu acho que vou levar também comigo aqui uns dois escolhidos de Khorne. Vou bater nas fantarias. E um desse santuário aqui, velho. Altar militar do caos. Pode colocar o Khorne marcado que vai aumentar só a dano do seu dano de arma. Aumentar o recense feitiço do exército. Fúria selvagem é uma boa. A espada de Kayne não precisa defender a arma do Skarbrain. Ela já é forte por si só, velho. Ela praticamente dá o dano aumentado como se fosse a porcentagem do máximo do Skarbrain. Independente de quem esteja usando. Vai ser complicado de passar com um exército só, velho. Mas seguimos aí na tentativa. Skarbrain, onde você está? Ok, vamos vir para cá. Vamos atacar a Bretônia agora. Ai, também é bom lembrar que o Tyrion, né, está em guerra com a gente agora também. Mas ele parece que está bem fraco, porque ele está apanhando para o Nakari lá ainda. 3 povoados só, então acho que não vai ser muito problema não. Corrupção para toda parte, parece que é um Brasil. O que é isso que eu faço nesse turno? Simbora! E aí tio, boa tarde! Nessa realidade aqui a campanha do Reino do Caos do Daniel ganhou, né? Ele ficou aqui leve? Ele ficou aqui! Ele ficou aqui! Ele ficou aqui! Ele ficou aqui! O que você merece! Pô Gríngor, aí você me decepciona, velho. Tô aqui contando que a gente vai brigar no futuro e você tem que estar vivendo paz, velho. Mano, a caravana tá pegando as cidades do Gasroaf como se fosse nada aqui, velho. Apenas. E se eu fizer paz com o Gríngor e tentar jogar ele contra o Helmungorst? Momentaneamente. Aí valeria a pena, né? Porque o Helmungorst de fato é a facção mais chata aqui, porque ele não morre simplesmente. É o que a gente já falou várias vezes aqui, né? Briga com o exército de 20 e sobrevive com 14, toda vez. Aí você tá lá machucado e o cara monta o full stack de novo em um turno. Ainda não achei nem mod que resolvesse pra mim. Ok. Maidland quer atacar as Fecunditas. Vamos lá, né? Deve ter uma cidade, Maidland. Rebelião, talvez. Não, olha isso. Tem uma cidade de Atenção. O que é? É, olha isso. O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? 外. O que é? O que é isso? Ah, tá. Festejo de sangue. Muitos acreditam que regozijamos na obliteração. Ledo o engano. O que nos move é o ódio incontido. Voivaremos aos céus enquanto nos esmaldamos no mar de sangue dos nossos inimigos. Assim o mundo entenderá nosso desejo. Maravilhamos ao menos 5% para ter copas sanguinárias. Ok. Próxima tecnologia. Vamos de quê? Aqui, aumentar a resistência feitiça do meu sanguinário. Como está a situação da campanha, um pouco mais tranquila. Cara, aparentemente está agrupou, né? Já estivemos muito piores. Vou ficar em paz quando o Helmangorst morrer. Aí eu realmente fico em paz. De resto, só chutando aqui os elfos da floresta. Como é que você pegou 17 aqui, velho, da guarnição? Nossa, velho. Como que você... Hã? What the fuck? Tá, aqui a gente tem um entreposto da Midland. Aqui adiciona dois montantes e um espingardeiro. Beleza. Só que se a gente for olhar na guarnição, a gente tem os dois montantes. A gente tem aqui também duas guardas republicanas, dois... Bucaneiro, dois espingardeiros. Meu amigo, como é que você fez isso? DEMON PRINCE! Você vem vindo pra cá, pra Averheim? Lord of Kharn. Vem vindo pra cá. Ascended. Regraindo a força. Você vem vindo pra cá. Você vem vindo pra cá. Você vem vindo pra cá. Espadas. Malgar. Vamos seguir a capacidade do Goroque. Vem vindo. Vou deixar a Rolotau por último, né? Porque... Senão eu ficar recrutando as minhas costas aqui. Isso fica bom. Mestre. Preciso. Vem vindo. Skart. Bordelo. Dostei o Rolotau pra defender. E deixar o deck. É justo. Vem vindo. Vem vindo pra Rolotau pra mim. Vem vindo. Inclusive quem tá defendendo... Se não é o próprio. Vem vindo. Sarge. O barco. Uma Luminarca. Dois Paladinos. E o próprio Albreg. Os três são antigrandes. Pra brigar contra um demonhão. É o cenário ideal. Deixa equipar esse rapaz aqui que ele vai ajudar bastante. Lâmina do Eter, né? Talismana da Preservação é uma boa. Item Encantado. Tá, isso pode ser interessante. E os seus itens, demonhão. Deixa eu ver. Recife global, sim. Seria perfeito se a gente tivesse o trono de crânia pra ajudar com as invocações. Eu serve o de gordo de sangue. Hummm... Você me levou para um desafio? Terminado com o poder. Vamos encarar essa briga aí. Pica, morre todo mundo, é claro. Pode colocar esse aqui... Pra você. Inclusive eu acho que eu ganhei outro item, né? Com a tecnologia que eu fiz agora. Só lembro qual era o nome. Mas eu ganhei outro item. Não é esse daqui... Acho que era esse daqui. Bandeira dos Comensais Sangrentos. Serviçais famintos que se banqueiteiam sob essa bandeira. São abençoados com uma sofreguidão eterna. Tá, esse aqui cura por segundo, é bom. Tá, pô. Desculpa aí pelo zoom na pélvis. Linha de visão de campanha é uma boa. Esse aqui pode tirar, não precisa mais. Esse daqui também não. Quero bandeiras. Bandeiras ajudam bastante na batalha. Bandeira da Vitória Profana. Tá, interessante. Bandeira do Fogo Diabólico também é uma boa. Bandeira do Fogo Diabólico também é uma boa. Agora sim, então tem bandeira pra todo mundo. Essa de cura... Eu acho que é justo colocar pra você, meu amiguinho. Velocidade pode colocar pro Minotauro. Essa aqui de ativar quando estiver vencendo corpo a corpo. Pode ser pro seminário glorificado. E essa aqui pra outro seminário glorificado. Tá. Quero ver como é que vai estar esse barco agora, né? Que eu só lembro desse barco no Armor 2. Vamos ver como é que fizeram ele no 3. Ok, vamos lá. Tá, essa cidade que eu esquema sempre por esse cantinho aqui. Esse cara vai subir na muralha junto com os musgueiros do caos. Pra começar a fazer a limpa. E depois vai esse pessoalzinho aqui. Até ficar o mais longe possível das torres, né? Porque... Essa torre machuca. Bom, os altares também podem ficar e encostar na muralha lá. E... beleza. Vamos vindo pra cá. Mais pra cá pra sair da torre. Enquanto o Albre que está ocupado a gente pode ir na muralha, que é o demônio aqui. Evisceração! E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aparece-me, Deus doberto O reino está passando É muita coragem Pegar com um bicho desse com garfo E aí, a galera fica zoando No meu canal, os pertoniando E aí, eu não perco Diga-me-brunce E aí, eu vou descer Tire-me-brunce Eu já deixo vocês com o balde guarda Pra vocês não saem correndo pra baixo E caçar os caras Exaltado, herói E eu após esses dois segundos De fazer isso, o cara deve se levar Antes de chamar a atenção Dos hipogrifos reais Tire-me-brunce 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 Marie-brunce Tire-me-brunce Toque a pertona Tire-me-brunce Tire-me-brunce Atire-me-brunce Tire-me-brunce Contacta o único O que é isso? Vem cá cavalinho pra eu jogar debuff Ainda não pegou, mais pouquinho, boa Aqui o barco eu nem tinha visto, vamos ver se mudou alguma coisa no barco desde o Warhammer 2 Acho que o modelo no geral continua bem parecido com o que eu lembro do Warhammer 2 do mod que eu joguei lá Tá bonitinho É muito bizarro, mas é muito legal Se define bastante Warhammer É muito legal 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 Pega essa Maga aqui É muito legal 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri